Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, vou comentar sobre uma small cap que vem com um fluxo de notícia muito positiva, apesar da bolsa estar uma tristeza, né? Ah, essa small cap está indo muito bem, os fundamentos são bons, tem que aceitar que a dívida roda em alta tração, é uma holding, as empresas que controlam tem ali alta necessidade de capital de giro, o CAPEX meio salgado, vou falar sobre a Simpar, pessoal, o grupo JSL, talvez se assim você preferir, comentar sobre os fundamentos, comentar sobre as fontes de receita, quem que faz mais receita para ela, o desconto, o valor de mercado versus market, o valor da firma versus market cap, e a gente termina com a análise técnica e vou falar sobre dividendos também, certo? Preço justo via dividendos. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, comentar sobre a Simpar, eu começo acho que com o mais importante, dizendo que a empresa tem ótimos fundamentos, porém tem que aceitar uma dívida alta, então ela é alavancada por natureza, grande parte das empresas que controlam, necessitam de capital de giro, esse é o ponto então que eu colocaria, aceita você dívida alta, em momentos de CDI estressado, sabe como funcionam as coisas, o custo do dinheiro fica mais caro, ponto um, custo da dívida, ponto dois, ela foi beneficiada, se é que a gente pode falar, principalmente nas suas margens, com a inflação atual, carros usados, prota de automóvel, se por um lado a JSL apanha no combustível, se ela consegue repassar essa inflação, a JSL deve ter um poder substancial pelo tamanho em repasse, então se ela consegue repassar bem a JSL, e também repassar muito bem no caso da movida, da vamos, pois bem, ela aqui lucrou e muito, de 2020 para frente, então o processo inflacionário de carros usados, pessoal, foi positivo, e a JSL fez um bom trabalho em contenção, da inflação na parte dos combustíveis, lembrando, a empresa tem um head dentro do próprio grupo, uma ganha com a inflação dos automóveis valendo mais, a outra perde, com a gasolina valendo mais, então é importante, que a empresa se proteja, o grupo se protege, bom, essa é a parte que eu queria frisar, então ela pula aqui de 2, 4% de margem líquida, para 2021, 2022, algo em torno de 10%, então foi sim beneficiada, teve boa gestão, teve ótima gestão, para ser exato aqui, então a empresa que roda com o capital intensivo alto, precisa de giro, é natural, então não espere alavancagem baixa aqui, é uma dívida eterna, que ela provavelmente vai ter, uma alavancagem eterna, perdão, há um desconto, há um desconto, market cap de 10 bi, valor da firma de 28, a dívida aqui de 18, então é uma empresa que tem um descontão, e tem desconto em relação às controladas também, o free float interessante, novo mercado, e as principais fontes de receita são, JSL, Vamos, e Movida, depois vai a CS Brasil, Automob, BBC, Holding e demais, e recentemente pessoal, o fluxo de notícias continua positivo, vou trazer para vocês, que ela comprou o grupo Green, avaliado em 128 milhões, então se você se interessa, só pesquisar aí, grupo Green, ela comprou em, recentemente, isso que foi dia 30 de maio, falo com vocês, dia 1 de junho, certo pessoal, então o fluxo de notícias positivo, se você quiser saber mais sobre a companhia, entra no RI da companhia, para saber quem é a JSL, o que ela faz, certo, qual que é a expertise, o que é a Vamos, depois da Vamos, nós temos também aqui, a Movida, passa na Movida, CS Brasil, que atua com serviços prestados, a órgãos públicos, em empresas de capital público mistas, levando especialização, e eficiência, aliada a transparência, para seus clientes, e para o público em geral, gestão e terceirização de frotas, transporte de passageiros, e limpeza urbana, automob, rede de concessionárias, recém comprada, banco BBC, é um banco múltiplo, CS Infra, é a controlada da CS Infra, não divulga seu resultado, porém, na nota, consiste na gestão integrada, de resíduos sólidos, e também, é isso pessoal, teria que dar uma olhadinha aqui, nessa CS Infra, interessante, empresa, holding demais, então essa, é assim, par, quando eu passo para os dividendos, pessoal, recentemente, divulgou, pagou dividendos, 2022, um ano muito bom, de dividendos para ela, 52 centavos, o que eu fiz aqui, eu fui, acho que mais conservador, talvez, peguei 2021 para trás, tomei, 2018, 2019, 2021, dividi por 4, chegamos a 19 centavos por ano, em média, e aí 2, 4, 6% de expectativa, a Simpar hoje não está barata, hoje a Simpar vale R$11,90, R$11,90 é o valor, e quando eu falo em swing trade, quer dizer que ela para mim, representa uma oportunidade bem boa, de swing trade, de trade no curto prazo, mas para o longo prazo, é uma boa empresa também, desde que você aceite, aquelas condições prévias que eu falei, alavancagem alta, e deve permanecer assim, ela foi muito beneficiada, empresas do grupo foram beneficiadas, pelo momento de inflação atual, então conseguiu repassar, talvez quando a gente arrefeça a inflação, se ela tiver dívidas muito ferrenhas, ela pode parar de crescer, ao compasso que ela cresceu, principalmente em 2021, e tende a crescer em 2022, a oportunidade de trade de curto prazo, é essa pessoal, eu acredito então, em mais um branquinho, terminando, o seu alvo, no curtíssimo prazo, em 13 reais, ups, entortei aqui a seta, em 13 reais, hoje ela negocia 11,90, então estou falando de 1 real aí, e eu tenho suporte em 11,5, 11,20, 11,5, são suportes, com alvo em 13 reais, e depois, 14,45, 15,59, 15,63, são dois alvos, para uma precificação, que atualmente, está no meio do caminho, se der o presente de vir aqui, para os 11 show, se não, 13 reais, representam ali o alvo, então, um bom momento, para assimpar, fluxo de notícias positivos, aquisições, bons fundamentos, e desconto de holding, tá, então, há ali o interesse, por isso que eu estou publicando para vocês, esse trade idea, não é recomendação, tá, esse vídeo aqui vai primeiro, para o pessoal que é membro do canal, mas assimpar, entra aí no radar, para mais uma ondinha, não é um super trade, mas é, estou falando para vocês ali, dentro do precificação de hoje, dia 1, tá, algo em torno de 9%, 8%, até ganho, tá, suporte já, estabelecido aqui, entre 9 e 37, 9 e 79, tá, então, não tem o cenário, que ela invada para além, mas mesmo que venha para os 9, o alvo continua sendo 13, certo pessoal, e é isso, espero que vocês, tenham gostado desse vídeo aqui, primeiro o pessoal, que é membro do canal, nosso telegram fechado, quer participar, pessoal, seja membro, tá, por 7,99, clique no seja membro, participe do live, em 3 de aí dias, um vídeo por semana, acompanha, entra na minha carteira, e cenário macro atualizado, tá, mais PDF, da nossa newsletter, e aí você também tem 3 de aí dias, quando surge, nesse caso aqui, surgiu na Simpar, certo, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau,